Explode P.E. Tá tipo efeito nuclear É o queiro, se envolve se quiser É o gelado a mais de mil Tá ligado? É o avançado É o mano, tem um belinho É velha de carnaval e ela viu me ligar Alô, tem belinho, não quero mais namorar Eu quero baratimar Então se chega, safadinha Então se chega, safadinha Que a festa vai começar Vou bater, vou agredir Vou ter só pra se sobrar Eu vou aqui, vou agredir 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 Bota, bota, bota pra descer Tá bom, e sem morder Que é o Manu Dembele Alô Dembele, eu não quero mais namorar Eu quero baratimar Então se chega safadinha Então se chega safadinha Que a festa vai começar Vou bater, vou agredir Vou de sol pra se pá Eu vou pra que, vou agredir 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 eu vou dum... bota bota, bota pra descer que a mão não tem um belê Eica recorde